Eu acho que o meu vídeo vai acabar por aqui e se você tiver um vídeo, se eu não sei, eu tenho um vídeo que a gente vai ter mais então, então segue aí na minha série, eu tenho um vídeo que eu tenho um vídeo que eu tenho aqui que eu tenho aqui, que eu tenho aqui, que eu tenho aqui que eu tenho aqui, que eu tenho aqui e compartilha com vocês e eu obrigado a todos vocês e eu tenho aqui que eu tenho aqui e se eu não sei, eu tenho um vídeo que eu tenho aqui e eu tenho aqui, bye bye!